Música Vamos para o Wanda então Se escondem Está pequenino o mapa O gas está fechando as suas posições Sim, podemos ir para aí Então quando chegamos ali ao estádio saltamos Deve dar para chegar lá Vamos 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 lá Dá para chegar lá na boa É, também O Luis está mais baixo Sim, mas o Luis chega aos vermelhos à vontade Vamos lá Esse aqui é melhor onde ele cair a gente fica Tente, 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 tente o mais longe possível Consegui-se Então, então vamos lá Vamos embora Vamos lá Eu vou só ir para o prédio ao lado Vamos lá Tão muitos, tão muitos aqui Vão embora Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Eu ouvi-te lá atrás e vi no mapa que estava lá o sinalzito. Como é que estava com o shotgun? Aperto, apertava bem. Ao longe estou mal, aperto bem. Já? Eu estou foda-te lá. Sim, eu estou foda-te lá. 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 Eu não tenho armas, mas temos que ir para o sítio para encontrar armas só. Vamos encontrar armas. Vocês já estão lá fora? Temos um gajo atrás. Temos um gajo atrás. Fiz um sinal agora, mas também acontece esta peça aí na frente. Temos um gajo atrás. Temos um gajo atrás. Temos um gajo atrás. P Patty está aqui. Temos uma... Estão lá em cima. Vamos embora. Vamos para a feira. Hoje não se paga nada, hoje é a borda. Agora é grátis. O gajo não está aqui a cobrar a entrada. Vou aproveitar. Vou aproveitar que ele deve estar... Olha que pesado daí! Olha que pesado! Péssimo assim um... Um gajo assim... Já vim? Olha que pesado. A minha pesada está a jogar na bola. A minha pesada está a jogar na bola. Salva-me para que eu trague-te. A minha pesada está a jogar na área. Alguém... 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 Vou abrir para... A minha pesada está a jogar. Eu tenho aqui uma... Mássama para... Para as armas. Eu acho... Eu acho que isto é a fechar mais ou menos aqui, para esta zona. Ok. Alguém está na área. Oi? Vocês têm barbas? Eu tenho. Tem que ser 80. Chega? Acho que têm barbas de jeito. Armas. Armas de jeito, exatamente. Pá, pequenas boas, amiga disse que estava fazendo comida para o YouTube. Agora já não, já fizemos o outro, já está feito, eu só disse depois que está feito. Tem calma, tem calma, eu já gravei o outro, tem calma, o outro já está feito. O que disseste já está gravado, não te preocupes, a merda já está lá feita. Agora não, só se pusesse música. Só se pusesse música naquela merda toda. Vocês estão onde? Estão batilhado? Mas não é mau. Mas não é mau. Enfim o inimigo pessoal, radar no ar. Vamos lá, vamos lá. Gente, vai, vamos lá. Opa, tem aqui, arnuda. E pelo menos ele está dentro do bloco. Vamos lá. E agora está bem. Agora não falta balas. Agora só falta uma estratégia. Arma boa já tenho. Arma boa já. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí. Pode ser assim estamos fora da cena. Aqui é uma arma boa. Aqui é uma arma boa. Tem uma FN, uma SCAR aqui. Tem uma arma boa. Compra o Reviver para ti. Olha, altera a Empirance. E é melhor, é? Tem uma arma boa. Tem uma arma boa. Tem uma arma boa. Eu estou com boas. Eu estou com boas. Só queria a cena para comprar. Para comprar? Ah é para apanhar, mas eu quero aquelas de comprar mesmo. Tem uma arma boa. Tem uma arma boa. O que é isso? Tem uma arma boa. Tem uma arma boa. Agora vem a minha arma boa. Sim, Julio. Sou aqui comigo. Estamos fazendo a guerra. Foz daí. Vamos embora. Vamos embora. Sim, não, mas. Não foi? Vossas é que põe. Nós? Nós já vamos buscar a ti, tá? Sim, sim. Mas estamos fora da coisa. Então vamos entrar agora dentro do ciclo. Vamos lá. Vai ser para bombar. Vamos embora. Vamos embora. Ora, pedes que eu vou ter aberto assim na porta, ou ali, irmãos? Eu não estou lá dentro, já. Eu sei. Olha, estou ali. Ora, estou aqui, ó monimino. Mas estou aqui, ó meu menino. Estou ligadinho. Olha. Prepare-nos para arranjarmos um sitio. Para a gente não ficar apanhado. A garrafa atrás de nós. Atenção. Eu acho que isto vai acabar aqui, a gente ia para esta zona, aqui olha, como é que mais marca no mapa? Acho que isto vai acabar mais ou menos para esta zona, só que é uma zona deserta, vamos chegar já a uma zona mais perto, bora, porque não há lá ninguém, certo é a absoluta? Vamos andando para lá, se calhar é melhor. Está ali um carro, se calhar é este carro até a ponta logo. Olha, está um gajo a descer, está um gajo a descer, está um gajo a descer. Está um gajo a descer. Descer, descer, descer. 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 Já foi? Estão aqui dentro? Diga. Descer. Descer. Vamos pegar no carro, vamos embora, vamos para a ponta, para aquele sitio. Então. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vêlex, que as bombas não arrebentam. O gajo. Vêlex, você faz drift esta merda? Caralho! Foda-se! Vou comprar Revival aqui, acho que andemos aqui o carro, vou ali comprar a cena para fazer o reviver, pode ser que seja preciso. Já está, já comprei, pronto a partida agora, tens a dizer pouca mobilidade, eu fico fora, mas isto não vai acabar aqui, isto vai acabar aqui, mais ou menos nesta zona, mesmo na pontinha do mapa. Sim, sim, fica por aqui, só que isto é um baixio, aqui à volta estamos num buraco, atenção. Está aí cara, está em moto, está em moto, pessoal. Oh não, quanto continua. Com Vem um caminhão, estão mais gays lá em baixo. Estão mais gays lá em baixo. O caminhão está... estou aqui escondido. Estou dentro da casa. Estou a esperar que ele saia. Já vi a despachar. Estou dentro da casa. Esta casa tem muita arma aqui, tem muita merda, é bom. Então segue. Pois eles vêm agora, eles vêm agora. Vamos com o carro. Vambora, vou para o carro. Vou para o carro. Eu vou para o carro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu vou tentar recontornar para ficar não muito longe. Tentar ficar no máximo com os cantos. Pronto, aqui é o limite. Vamos, vamos. Estão nessa zona inteira. Temos gays vai se mover. Está mudando. Está mudando. Está mudando. Sem nada a fazer. Está em uma zona segura. Mas aqui dá para esconder atrás desta merda. Vai explodir também. Então temos que avançar, caralho. Vamos pilar para cima. Vamos para o monte. Vamos para o máximo possível. O carro não vale a pena levar mais, não é não? Oi, atrás, aí, atrás, aí. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Os gajos ao perto. Os gajos ao perto. Está ali um, está ali um rola. O anda, o anda? Já ouvi ali. É preciso chamar o sniper de serviço, caralho. Estou atrás de tu ir para tu ir. Já foi. Já foi, chega. O anda? 1, 2, 3. Não vai sendo de fogo. Não vai ser de fogo. Non vai ter fogo. Não, vai ter fogo. Vamos, vamos. Vamos aqui. Quem precisar aqui, merda. Armas... O equipamento de equipamento está preparado. A sua janela está fechada. O gas está passando. O novo safe zone está localizado. Vamos lá. Quanto mais alto estivermos melhor. Onde é agora? Esta merda. Agora é f***. Nós estamos no alto. A não ser que façam o caminho que a gente fez. Mas não estou a ver. Eu vou abaixar um bocadinho e vou-me esconder aqui num sítio estratégico qualquer. Qual é o melhor sítio aqui? F***-se. Já estou a vê-los lá em baixo. Há outros aqui por cima também. Há gays mais altos do que nós. Estamos no sítio mais altos que nós. Tensão. Há gays... Há dois. Aqui para cima. Há dois. Eles vão agachados. Vão agachados. Vão agachados. Vão agachados. Eles estão ali a disparar para outros gays. Caralho, caralho. Ah caralho. Shhhh. Onde é que estão os filhos da puta? O meu espanto está engaixado. Acho que estou dentro do círculo. Eu não consigo ver. Eu estou à nossa frente. Calma, calma, calma. Não vou deixar. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Mas estamos bem. Eles é que estão mal. Nós estamos bem. Estamos mais perto do que eles da safe zone. Está aqui um gajo. Já foi, já foi, já foi. Vem cá, vem cá. Calma, calma, calma. Onde? 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 Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Vamos para a safe zone. Vamos para a safe zone. Temos de estar a primeira aqui eles. Para quando eles chegarem, nós já estamos lá. Há gajos aqui deste lado. Esses gajos é que me preocupam. Se cá eram estes. Vem gajos, lá em cima, lá em cima. Vem lá em cima, lá em cima. Escondes aqui esta pedra. Esta pedra, esta pedra. Escondes, escondes. Vem atrás. Está aqui, está aqui, está aqui, cuidado. socаю. immer quligoso. Não é um berço de ser. Calma como våra nou. Já foi, já foi. O que é isso? Vão embora, vão embora, vão embora, vão embora, é tudo que eu fico, tão, tão 3 gais. À minha espera. Tão 3 gais à minha espera. Eu tô, já os vi, já os vi aí. Olha aí, um gajo aqui. Não, 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 não. O que é isso? Esse é o G. Isso é o G. Ah, caralho, 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 segundo lugar, aí está. Assim é hora. Assim é hora.